E deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô usando essa Havaianas normal, todo mundo usa né, com as imitações, mas ela tá bem velhinha gente, ela tá muito gasta. O meu, o outro da Havaiana de Glitter quebrou e essa aqui ó, ela tá com uma afundada aqui, muito estranha e tá doendo muito a minha pisada. Eu tenho facite plantar, alguma coisa assim que chama, que dói muito o capanhar aqui do pé direito e eu tenho um ossinho menor aqui no pé esquerdo, então o correto pra mim é usar sapatos ortopédicos, coisas que ó, nem tem praticamente. E, então eu comprei dois que eu quero substituir Havaianas, vamos ver se vai dar certo. Um é mais estilo, né, pra substituir Havaiana, esse outro aqui é mais como se fosse uma sandália. Então, deixa eu começar com esse aqui, eu peguei dessa marca aqui no Mercado Livre e ele é enorme gente, olha só, eu calço 37 e olha o tamanico que ele veio. Aqui ó, sem comparação com o da Havaianas, né, esse daqui é gigantesco, o pé fica praticamente só aqui dentro. Esse daqui é um fofo extra, né, desses estilos que tá usando bastante e eu peguei nessa cor nude. Eu achei ele bem grandão, ele é um pouco pesado, ele não é tão levinho, o outro por ser uma sandália eu achei mais levinho. Mas gente, super confortável, amei, 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 amei mesmo. Esse daqui foi o que eu mais gostei, eu peguei dessa marca aqui, ó, Modari Ultra Conforto, ou Ultra Conforto, tem em português, né. E também Mercado Livre. E eu peguei esse aqui, ó, na cor azul jeans, né, Demi. E esse aqui é mais tradicional, né, pra ortopédico, que é com as bolinhas. Gente, essas bolinhas são muito boas. Se vocês puderem experimentar, mesmo se não for comprar, mas já dá pra perceber a diferença. E ele é extremamente leve, ele é mais leve do que esse, ó, ergue bem mais fácil, né. E aí ele tem o saltinho, que precisa, que é no mínimo 3 centímetros, né, ó, ele tem a saltinha. Esse daqui já é um pouco mais reto, ele tem uma mínima diferença aqui atrás, mas ele é um pouquinho mais correto. Mas ele é super confortável, ó, embaixo ele tem esses furinhos, que amplia o conforto. Esse daqui tem os furinhos um pouquinho mais discretos, ó. Viu, eles são bem mais discretos. Mas eu amei, também muito confortável, fica bem bonitinho no pé, né, uma sandalinha dá pra sair e tudo mais. Esse aqui também, eu já vi gente usando na rua, no shopping e tudo mais. E muito confortável. Eu ainda não arrumei a cama, né, eu fiquei fazendo umas coisas aqui na cama, então, por isso a bagunça. Os dois ventiladores estão ligados porque tá muito, muito, muito quente hoje, gente. Olha aí, tá estourando o sol lá fora. E eu comprei também o álbum, pra colocar minhas fotos de formatura. Peguei no Mercado Livre também, e eu optei em pegar um álbum mais simples mesmo, ó. Esse daqui é na cor prata. E eu achei legal que ele tem umas tramas, ó. Ele tem um pouco de brilhinho, texturizado. Olha o barulho. E eu vou colocar aqui, agora, umas fotos que tirei, né, de formatura. Que foi só eu e o pessoal da sala, né, que fomos bater no lugar aqui. Tem vlog aqui no canal, de se arrume comigo. Tudo bonitinho. E agora eu vou colocar as fotos aqui dentro do álbum. E esse álbum aqui, ele tem capacidade pra 40 fotos. Eu sei, tô precisando tirar o esmalte, gente. Vê se eu faço esse daí hoje. Ou amanhã, no máximo. Mas, enfim. O álbum tem capacidade pra 40 fotos. Eu não tirei 40 fotos. Quer dizer, até daria uns 40, né, mas o que eu escolhi pra fotógrafa revelar e tal foi menos. E aqui eu deixei esse espaço que eu quero montar uma, colocando formatura, tecnólogo, logística, algo do tipo aqui na frente. E essas fotos aqui eu quero juntar com as fotos da colação, né, que ainda vai ser a colação. Então, por isso aqui, ó, tem alguns vazio. E aqui, ó, algumas das fotos. Um vestido. Esse vestido ficou bem bonito, eu gostei bastante dele. Tô com a vontade de usar ele agora todo evento que vou fazer, né. Porque ele é muito bonitinho e eu paguei bem barato dele. Eu paguei 50 reais dele. Ele custava uns cento e pouco. Mas aí eu paguei 40. Esses itens aqui, esses acessórios, são todos 4 reais, gente. Ó, eu achei que combinou super. Sapato também, ó, muito bonito. E aí, ó, batonzão vermelho. Achei que ficou cheat aqui, essas fotos. Aí aqui, foto da vestido de beca. E aí, ó, também gostei. O único erro da fotógrafa, essa beca não... Ela ficou um pouco grande em mim. E o erro dela foi que ela não levou beca pra todo mundo. Então, a gente não tem foto da turma com beca. Tem só vestido normal, né. Aí aqui, ó. O Marco. E eu. Aqui o Marco e a Vitória. Foto divertida também temos, né, ó. Fica gravidinha da sala, é Cássia. E algumas outras fotos também. Eu coloquei algumas no painel aqui no corredor. Né, algumas minhas. Aqui, ó, no corredor eu coloquei esta. Bem bonita, né. Essa daqui é mais de perfil. E... Cadê? Essa aqui. Com beca. Escrevendo canudo também que eu achei bem legal essa foto. Tá faltando fotos aqui pra completar. A gente tá indo completando aos poucos. Algumas eu quero trocar. É... Que nem essa da Hannah vai ficar, né. Que a Hannah e a Lili. Mas essa aqui eu quero trocar. Do Kitinho também quero trocar. O da Jade aqui também. Quero colocar umas fotos um pouco mais claras, né. Porque como a moldura é preta, então as fotos mais claras realça mais. E essas fotos mais escuras, que nem essa aqui do Kit, ó. Não realça tanto. Essa aqui também, ó. Eu acho ela bem legal. Bem bonita. Mas ela não realça tanto. As mais claras realçam um pouco mais. Mas... Com o tempo vai ganhando forma. Deixa eu ampliar aqui pra vocês conferirem melhor como que é essa parede. Ó, acho que ficou um pouco melhor. É como se fosse uma árvore genealógica. Ali em cima tá escrito família. Ela é toda decorada assim mesmo. Né. E aqui, essa parte que eu coloquei pegando, ó. Essa outra parede aqui, né, ó. E a de frente tá lá. Olha a garancinha de sapato, tá? Que tem que arrumar. Mas enfim. Aí... Ela pega assim toda. E eu peguei no Mercado Livre. Ela cabe muitas fotos. É 10 por 15. E 15 por 21. Né. Então... Deixei bem espalhadinho. Eu gostei muito. Eu não queria colocar coisa preta aí. Mas... Quando eu vi esse... Esse... Porta-retrato aí. Nesse estilo. Eu e o Victor nos apaixonamos. E não teve jeito. A gente acabou pegando. Né. Então... Falta completar. Mas já tá, ó. Bem bonitão. Bem diferente. E dando um charme a mais aqui nesse... Cantinho de casa. Como de tempo em tempo eu costumo mostrar o meu jardim. Eu vou dar uma atualizadinha pra vocês. Tem essa planta que eu achava que era guaiaba. Mas agora eu tô na dúvida se ela é ou não. Ela tá com esse matinho aqui que tem que arrancar. Aqui. Minha calanchoe. Preciso colocar alguma proteção aqui. Porque, ó. Tô respingando tudo na janela. Essa daqui é uma plantinha que eu peguei ali na rua. E ela, ó. Resistiu aqui. Ela é meio que parecida com... Com essa. Na questão de que, ó. Dá brotinho. Aí vai caindo, ó. Aqui na terra e vai nascendo mais e mais. Essa daqui também é bem parecida. Ó, o brotinho aqui, ó. Ó. Aqui é o da calanchoe. Aqui o meu cacto. Que eu tenho que trocar ele de vaso. Que já tá pequeno. Mais o cacto pra trocar de vaso, gente. Ele é muito complicado. Ele não dói exatamente o espinho. Mas se fica na pele, começa a arder. Aqui. A estante da calanchoe. Essa daqui eu tive que cortar as folhas. Porque ela tava com... Com uma praguinha. Então, eu podei... E joguei veneno nela. Ganhei essa orquídea enorme do meu pai. Eu vou replantar. Porque olha aqui, ó. Tá com raiz aqui. Então, eu já peguei... Terra. Areia. Terra preta. Terra vermelha. Areia. Grossa areia. Fina carvão. Montar aí um vaso. Botar... Esses... Essas mudinhas. Aqui a tuia. Aqui tem um chuchu. Que minha mãe me deu. Tava com um brotinho. Eu plantei. Olha, ele tá vindo. E ali mais calanchoe. Aqui eu vou plantar pimenta biquinta. Tem uma mudinha ali. Aqui minhas hortelãs. Elas adoram chuva. Se é um molho com a mangueira, não fica a mesma coisa. Com a chuva, elas estavam bem mais ainda espalhadas. Joguei a água da mangueira, ó. Já diminuiu, hein. E aqui o alecrim. Tamanho que tá. Ele tá com florzinha. Ó. Aí a sua mini florzinha. Tá espalhada aqui, ó. Tem mais florzinhas. E esse lado tá assim do jardim. Aqui minha pata de elefante. E eu preguei aqui duas mudinhas da orquídea pra ver se vinha. Vamos ver se vai ou não. Aqui a planta mais linda de casa. Essa daí desde que começou a florir nunca mais parou, gente. Pode tá frio, calor. Ela sempre tá florindo. A rosa do deserto, né? Pra quem não conhece. Aí aqui a salsinha que eu preciso podar ali embaixo, né? Tirar os galinhos secos. Aqui a minha flor do Guarujá. As folhas dela tá queimada desse jeito por causa do sol. Né? Então, ela queima. E vai nascer... Cadê aqui, ó? Tá com um brotinho de flor. Também tá com alguns espalhados. Aqui minha lavanda. Tô precisando regar elas. Por isso que elas tá assim. É um dia sem regar só, viu, gente? Mas minha lavanda, ó. Aqui, ó. Com florzinha. E aqui o boldo, que eu vou trocar de vaso. E aqui, tá, essas duas suculentas que eu trouxe de Monteiro Lobato. Também vou colocar uma terra mais aerada aqui pra elas. Porque elas não gostam de terra a terra mesmo, né? Então, vou trocar. E aqui a pimenta biquinho, que eu vou colocar ali no outro vaso. Aqui a carvão, que eu deixei aqui. Essa suculenta aqui, que eu acho que é a dedo de moça. Alguma coisa assim que ela chama. Olha só. Eu trouxe umas mudinhas. Eu ganhei da vó da minha cunhada. E olha só. Eu trouxe de ônibus. E ela sobreviveu. Tá aí, firme e forte. E aqui na garagem, tá o meu... Ai, como que chama isso? Daí, lírio? Da paz? Olha, tá enorme. Enorme, enorme, enorme. Aí ele tem essa flor. Essa aqui, que é a da mudinha menor. Ela tem duas mudas dentro desse vaso. A gigante. Que é essa com essa flor. E uma menor, ó. Essa daqui é tudo da menor. E aí deu flor. Aqui é a jacarézinha. Logo, logo lá da flor também. Aqui o véu de noiva, que tá ressuscitando. E aqui uma papelão e a melancia. Que também tá ressuscitando. Aí do lado de cá, tem essa samambaia renda portuguesa. Que eu tirei ela dali de cima e pus aqui. E em cima dela tem a jiboia amarela e a jiboia verde. Que elas também tão enormes, ó. Tô precisando cortar a parte que tá relando no chão. E colocar pra cima pra ela ficar mais cheia ali em cima. Aqui as ameoculcas. Também tô precisando de uma podada. Ela vai tudo pro lado onde tem mais luminosidade, né? Mais sol. Então por isso que ela tá tortinha assim. Ó. E aqui a peperômia escandens. Escandens, alguma coisa assim. Que ela chama, ó. Também tá bem grande. O galinho dela. E aqui... Tá... Minha begonia cílio, que tá enorme. Enorme, enorme, enorme. Ela tá queimada por causa do sol, mas ela gosta do sol. Aqui... Eu sempre esqueço o nome dela. Acho que é flor de jarde, alguma coisa assim. Também tá grande. Tô precisando podar. Tá cheio de raízes. Que ela é um arbusto, né? Ela fica bem grande. Eu preciso trocar até o vaso dela. E aqui... A minha cica. Ó. Ela gostou desse vaso maior. Eu coloquei terra preta. Depois joguei a vermelha por cima. E aliás, aqui, ó. Tá. Um pouco da terra vermelha. E as areias. E aí, meus amores. Acabei de gravar um vídeo aqui. Eu vou dar spoiler, porque o vídeo vai estar anso no canal do que o vlog, né? E o vídeo do forno, né? Falando sobre ele. Dois anos de uso. E... Tá um pouquinho bagunçada aqui. A cozinha tá um pouquinho bagunçada assim, né? Não as coisas que eu tirei fala do lugar. E eu vi agora que eu deixei a minha chumbrinha aqui em cima, né? Mas tudo bem. Deixa eu tirar vocês aqui do tempo, tá? E, gente, eu recebo muitas perguntas, né? Que é uma coisa, assim, que... Ah, me deixa um pouquinho chateada, assim. Não vou negar. Mas eu sei que acontece isso com outros youtubers também. Que nem... O primeiro vídeo que eu fiz desse forno aqui. Forno elétrico. Foi as primeiras impressões. Então, foi assim que eu comprei. Eu nem tinha testado, usado. Testei com vocês, né? Aí, eu fui medindo com vocês o tamanho interno, externo. Todas essas coisas. E aí, tem gente que não assiste o vídeo inteiro. E vai e comenta, tipo... Você tem a grade do forno, não sei o que, pra vender? Gente, eu não trabalho com vendas. Aí, tem gente que pergunta qual que é a medida interna dele. Qual o tamanho de uma assadeira que cabe? Gente, eu falo isso daí nos vídeos de resenhas de produtos. Então, eu acho que fica chato isso. Porque aí, mostra que a pessoa não assistiu o vídeo. Ou assistiu sem som. Então, isso daí acaba dando uma desvalorizada. No nosso trabalho, né? Que é cansativo e tudo mais. Não tem que fazer pesquisa pra falar das coisas direito, né? E tal. Então, é algo chato. Igual, tem um vídeo que eu gravei faz pouco tempo. E eu coloquei aqui no canal. Falando do... Vou apagar a luz aqui. Falando do... Eu fiz tour, né? Pra umas lojas lá em Porto Ferreira. Escala. Ana Paula. Esse tipo de loja. E aí, tem gente que vem e pergunta, né? Vem um corte aqui agora, né? Mas, então. Enfim, eu falei das lojas de Porto Ferreira. E aí, vem a pessoa e pergunta nos comentários. Quanto custa o prato rosa? Quanto custa o prato isso? Ah, quanto você cobra pra enviar pra tal lugar? Gente, eu não trabalho na loja. Isso, porque nos começos do vídeo eu falo. Eu fiz o tour pela loja. Eu falo o que eu achei e tudo mais. Mas, da Ana Paula. Teve uma pessoa que me... Que falou assim pra mim. Bom dia, Ana Paula. Moro em tal lugar? Quanto que você cobra pra enviar pra tal lugar? Gente, eu não chamo nem Ana Paula. Meu nome é Gislaine. Então, são umas coisas que eu fico assim, mais perdida. Que eu penso. Poxa, a pessoa não assistiu o vídeo. E vem perguntar essas coisas. Né? Então, hum. Eu fico, assim, um pouco sentida, como eu falei. Mas, eu sei que... Porque eu vejo vídeos, né? Pelo YouTube. E eu vejo que tem gente que pergunta essas coisas, né? Tem gente que fala. Ah, porque você não faz isso? E a pessoa explica no vídeo o motivo dela não fazer. Ou ela fez, né? E a pessoa, às vezes, só vê a capa e o título, né? Do vídeo. E já vai e julga, critica. Então, trabalhar com internet, hein? E todas essas coisas por trás. Então, a gente tem que ter muita paciência. Muita mesmo, né? Porque a gente vai perder o nosso tempo no nosso dia, fazendo pesquisa, anotando. Igual eu anoto tudo, né? Eu tenho um caderninho aqui que ele já tá quase acabando, né? Do vídeo aqui eu anotei as perguntas que mais são feitas. Ó. Tá tudo anotado. Então, teve pesquisa, né? Teve todas essas coisas. E aí, a pessoa já quer... Não quer ter o tempo de assistir o vídeo. Que, às vezes, vai tirar outras dúvidas que ela tem. Já vai explicar certinho e tudo mais. Mas isso daí é um pouco chato, né? Eu acho um pouco chato. Mas, a gente sabe o que acontece. Muitas vezes eu não me importo de responder. Mas aí, quando eu vejo que a pergunta tá se tornando repetitiva, que a pessoa não tá nem vendo os demais comentários, às vezes, pra ver se já foi respondido em algum outro comentário. Aí, eu já pego e já não respondo mais, né? Porque aí também vai ficar cansativo pra mim, né? É... Mas... Assim é a vida que segue, né? E, eu vou mostrar pra vocês lá fora. Eu mudei as plantas de lugar, né? Que eu tinha mostrado pra vocês ontem. Eu mexi ontem com as plantinhas. Replantei umas. E aí, começou a chover, né? Então... Mas deu tempo certinho de mexer com elas. Começando aqui com a orquídea, ó. Eu deixei uma terra um pouco mais aerosa. Então, aqui tem terra preta, vermelha e areia. E esse branquinho aqui, é que eu passei um acelerador de crescimento pra ela pegar mais rápido, sabe? Então, ele deixa mais branquinho. Fala que é pra jogar nas folhas, no caule aqui dela, né? E tal. Então, eu fiz assim. Aqui tem mais mudinhas de orquídea. E esse daqui foi o produto que eu usei. Eu não gostei do vidro e nem do spray, né? Agora, o líquido mesmo em si. Vamos ver se vai ser bom ou não. Ainda mais, o vidro eu não gostei. Replantei aqui minhas suculentas. Separei ali pra fazer mais mudinha daquela. A Lili tá aqui atrás do bichinho dela, uma largatixa. Eu já tinha falado no meu outro vlog. Replantei aqui a minha rosa do deserto. E aí, coloquei num vaso maior. Agora, só esperar ela se adaptar. Plantei aqui a pimenta bichinho. Eu sei que fica enorme, né? Então, eu deixei ela com um pouquinho mais de terra vermelha e preta. Que eu achei melhor. Mas depois eu vou completando com terra mais preta também. E jogo o adubo. Aí fica melhor. E aqui, o chuchu. Também tá bem grandão. Aqui, o restante da orquídea. Que eu vou levar ela lá pra frente. Pra ficar na sombra. Que aqui ela toma sol direto. E aqui, eu replantei o meu cacto. Deu trabalho pra replantar ele, gente. Ele espeta muito. Tem muitos espinhos, ó. Aí, ele eu também deixei mais aeroso. Do que mais com terra mesmo, né? Que é o jeito mais que ele gosta.